E aí Só acabei saindo do shopping aqui agora Vem mãe, vem, vem Vem mãe 10 conto você vai 10 real pra ir? É, mas você vai A ida e volta Só ida Só ida, 10 conto? 10 conto Comi na praia? Aqui Só pra... Só pra tomar um sal? Aí ó Lindo o litoral paulista Olha o parque ó Roda gigante A noite tá funcionando aqui Prova mesmo Eu vou perguntar pro rapaz aqui Esses parques a noite funcionam? Não? Chegando na praia aqui Montanha russa Montanha russa Montanha russa Montanha russa Por favor Conceito Que tchau Tem que eu mãi Que tchau Que tchau O E aqui é perto da onda de saúde toda da cidade, claro que o esgoto não cai no mar assim, só que o filtro as vezes não fica muito bem Aqui você nada, a praia fica muito própria Tem uma praquinha né? Deixa eu ver Tem, mas tem Não estou vendo aqui não Vai fazer o que né? Não vai morrer, morrer não vai, mas pega uma gente, pega alguma coisinha né A cor da água é um pouquinho mais, nada é grave, só que assim, que o lugar não é bonitinho, mas enfim né Mas você tem que ser pra andar Aí, se for mais pra lá, que é longe daqui, aí vai pra nadar Ali é a praia do Embraer que está ali, a água é dessa cor Só que é raso, toda vida é raso Aí lá dá pra nadar Um barco lá na frente Do lado das montanhas de lá Vamos lá Porque a água lá é mais limpa E não é fundo também Não E lá tá ó Cheio de gente Vocês gostam? De forrão? É lá É lá É lá na outra praia É tão longe né Tá vendo aquele monte ali ó Onde tá aquela... A torre A torre É lá que as pessoas sobem Ah Dá pra ver tudo Ah sim Lá gente é São Sebastião ó Pra lá São profissionais né Olha pessoal, aqui é a praia de São Sebastião ó E aqui o amigo falou que é... Mais São Sebastião pra aquela região É E mais pra lá a Ilha Bela É aqui ó, isso aqui é a Ilha Bela Vitoral Norte de São Paulo Por ali, aquelas áreas ali É Aqui ó, Ilha Bela Top aí É daqui a março aí, vai aí Maria É Se eu não tiver errado é isso mesmo Vai lá é de balsa né, só de balsa São Paulo Litoral Norte Olha a família aí Pessoal, bom dia pra todos Se inscreva aí se foi escrito aí ó Um dia maravilhoso aqui no litoral de São Paulo Virar a câmera aqui Daqui onde eu tô até aqueles prédios ali Deve ter uns 3km ó É longe Então pessoal, até o próximo vídeo Não, eu vou pegar as duas Depois você vai lá também Ah Falou pessoal Ah, minha irmã e minha mãe Passeando o litoral hoje Alô, até o próximo vídeo Escreva